Com a reviravolta no caso, o Jean está sendo solto nesse momento aqui da central de plantão policial em São José. Foi o Jean que estourou o foguete na praia de Cordas, hoje em Governador Celso Ramos, que acabou acarretando a morte de uma criança de 7 anos. Jean, foi exatamente isso. Bem cedo estourou o foguete. Como é que foi? Foi. Eu fui para a praia para me dividir com a minha família, como toda a família sai os domingos para se meter na praia. Ocorreu que tinha sobrado dos fogos da virada de ano, esses foguetes e eu fui levar na praia como na minha intenção não tinha risco. Tu estourou longe o foguete? Estou longe, mais de 50 metros de distância da pessoa, dizendo que eu atravessei uma trilha e botei na outra praia, tá, para soltar o foguete. E estão dizendo que eu peguei, a família deles estão dizendo, as testemunhas que eles arrumaram, dizendo que eu peguei o foguete e apontei para a criança e risquei o foguete. Sendo que é foguete de vara, não tem como segurar na mão e riscar. Tu viu o foguete estourando perto do pai e da criança no mar? Não, eu estava longe dele, não tinha como ver. Para mim ver, eu tinha que subir, tinha que trepar um monte de galho e atravessar, e subir no monte de pedra, que era a pedra do costão. Mas tu tem consciência que tudo isso começou e a criança morreu porque tu estava soltando o foguete, né? E agora? Tu tens o sentimento de culpa? Um pouco tem, né? Não queria que tivesse acontecido isso, né? Mas infelizmente aconteceu. Não queria mesmo. Sobre o laudo, que a criança morreu por afogamento, o que tu tens a dizer? Sobre o laudo do afogamento, eu estou surpreendido porque isso aí o que ele dá é assim, ó. Curioso. Muita gente curiosa vai se metendo na coisa que não sabe fazer, não tem experiência em fazer. Tu te refere no caso de tentar reanimar a criança? Com o socorrista. Nenhum ali era médico, nenhum era bombeiro. Os únicos que fizeram, que tinham capacidade de fazer, eram os salva-vidos e os bombeiros e o helicóptero que chegou depois. Tá? Eles ficaram mais de 15 minutos fazendo respiração. Os populares, no caso. Os populares, familiar, os curiosos de plantão, entendeu? Então, assim, ó, a criança se vê a óbito, como se foi por afogamento, não estou sabendo, estou sabendo agora, mas pela má formação de quem estava ali. Não tem que se meter em estar cuidando da criança. Não sabe fazer, não te mete, pô. Aí agora quem você morreu? E afogamento? E agora? Quem é o culpado? Será que é eu? Ou foi quem estava socorrendo? Os curiosos, tu disse.